Na Ilha Brava, o responsável pelo setor municipal da Proteção Civil e Bombeiros, António Lopes, pediu aos pescadores que acatem as medidas de prevenção para este período de chuvas. Ao pronunciar-se sobre o caso de um pescador da localidade de Furna, que esteve desaparecido desde a tarde desta quarta-feira e que, entretanto, foi socorrido a tempo, encontrando-se já em casa o responsável pelo setor municipal da Proteção Civil e Bombeiros, António Lopes, pediu aos pescadores para acatarem as medidas de prevenção para este período de chuvas. O que não te deixa para pescadores e aquela comunidade pescatória, principalmente de Furna, Fajandá e Lomba, o que não te deixa como recomendação é que isso. que isso ouve e siga o que o Instituto Meteorológico te deixa para a população e também obedece, no sentido, para não minimizar aos poucos e também para que não houve nada de constrangimentos graves, porque é a recomendação que leva com que as pessoas tenham e adotem grandes medidas, no sentido para que aconteça nada grave no mar. Por isso, no Tátia e de nossa parte, no Tátia, contínua a tabela, para não obedecer-vos a que autoridades nacionais te recomendam em relação a embarcações de boca aberta. Daí, reforçou que o Serviço Municipal vai continuar a fazer este alerta e a passar a mensagem aos responsáveis e aos pescadores que saem nas embarcações de boca aberta para evitarem estas saídas. E aí, reforçou que o Serviço Municipal vai continuar a fazer este alerta. E aí, reforçou que o Serviço Municipal vai continuar a fazer este alerta.